Como limpar o histórico de pesquisas do Google? É o seguinte, quando a gente faz pesquisas no Google, ele vai armazenando todas as informações sobre o que você pesquisou ao longo do tempo e se você quiser, sim, você pode limpar esse histórico para que ninguém saiba o que você pesquisou nos últimos dias. E como que você faz isso? Você vai abrir a internet do seu celular, pode ser pelo Google Chrome ou por qualquer outro navegador de internet. Você vai abrir, chegando aqui ou no site que abrir, você não vai fazer nada aqui ainda. Você vai abrir o site www.google.com.br Aqui é uma prévia do pesquisador, não é o site Google, beleza? Você toca aqui e digita www.google.com.br e coloca para avançar. Está vendo que é diferente? Isso daqui é o site de pesquisas do Google. Uma vez aqui, você vai tocar aqui em cima, onde vai ter a sua foto ou talvez a inicial do seu nome. Você vai tocar ali, ele vai carregar. Chegando aqui, se você já quiser excluir o histórico dos últimos 15 minutos, é só você tocar aqui. Mas, se você quiser excluir de um tempo maior, você vai tocar aqui, olha, histórico de pesquisa. Espera ele carregar. Chegando aqui, vai no botão excluir. E quando você toca no botão excluir, ele te traz algumas opções. Excluir o histórico de pesquisa de hoje, excluir de um intervalo personalizado, ou seja, você vai escolher. Ah, eu quero que exclua só de semana passada. Você coloca aqui. Ou você pode excluir tudo, ou você pode deixar ele excluindo sempre automaticamente. O que seria o automático? Pesquisou uma coisa, daqui a pouco ele apaga. Pesquisou mais alguma coisa, daqui a pouco ele vai lá e apaga. Você escolhe qual opção. No meu caso, eu gosto de manter porque me ajuda a encontrar o que eu já pesquisei antes. Facilita pra mim. Às vezes eu penso assim, o que eu pesquisei mesmo? Qual que era o nome daquela flor, por exemplo? Aí eu venho aqui e procuro. Ah, era flor de nome tal. Aí, beleza, encontrei. Então, eu prefiro manter, mas basta você vir aqui e escolher. Pra exemplificar, eu vou tocar aqui, olha. Excluir hoje. Ele fala, olha. Exclusão concluída. Beleza, entendi. Pronto. Excluí o meu, a minha pesquisa do dia de hoje. E aí fica a seu critério o que você deseja excluir. Se é excluir de um dia, de uma data específica, ou então de todo o período. Beleza? E se você gostou desse conteúdo, saiba que eu posto esse tipo de conteúdo diariamente aqui no meu canal. E se você estiver me seguindo, o próprio YouTube vai te avisar de tudo isso daqui. Beleza? Beleza? Beleza?